Vou na levada Vou na levada Vou na levada Vou na levada Eu vou Vou na levada Eu vou Eu vou levar O som que treme a praça O som pra comer água O som pra namorar O som pra mim O som pra você O som pra namorar O som pra mim O som pra você Tem charanga Tem fofarrar Empurra, empurra Arrasta a massa No trigo, vou na levada, vou botar pra ferver Não tem charanga, tem fofa, empurra, empurra, arrasta massa No trigo, vou na levada, vou botar pra ferver Não para não, não para não, não para não, não para Não para não, não para não, não para não Fally Vou na levada, vou na levada, vou na levada, eu vou, eu vou levar Vou na levada, vou na levada, vou na levada e eu vou, eu vou levar Vou na levada, vou na levada, vou na levada e eu vou, eu vou O som que treme a praça, o som pra comer água, o som pra namorar O som pra mim, som pra você, o som que treme a praça, o som pra comer água, o som pra namorar O som pra mim, som pra você, tem charanga, tem fofarra, empurra e empurra Arrasta a massa, no tricô ou na levada, vou botar pra ferver Eu tenho charanga, tem fofarra, empurra e empurra, arrasta a massa No tricô ou na levada, vou botar pra ferver Não para não, 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 não para não Supermar!